Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Lória e às vezes eu acho a internet muito tóxica. Eu acho que ficar imersa nessa coisa de likes, views, stories e onde todo mundo é perfeito na internet é muito ruim pra mim. Porque na internet todo mundo só posta a melhor parte da vida e eu fico me comparando com aquelas festas, com as pessoas, com os amigos, com o trabalho dos outros, como a pessoa tá produzindo conteúdo dela e enfim, sei lá, se ela foi pra, sei lá, tal lugar, eu fico me comparando, sabe? Sendo que eles só tão postando a melhor parte da vida deles. Sério, gente, eu abro o Instagram e em 10 minutos eu tô me sentindo fragilizada, porque na internet todo mundo é perfeito. Eu nem recebo mais notificação no meu celular, eu desativei tudo, 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 tudo há meses. E ainda assim eu me pego desbloqueando a tela do celular pra ver nada, tipo, ou ver o meu wallpaper, ou sentir o bril da tela no meu celular, sei lá o que acontece. Mas eu fico desbloqueando a tela à toa, sendo que eu nem recebo notificação mais. E quando eu me dei conta que, tipo, a internet não era só um passatempo e sim alguma coisa que de fato me fazia mal, eu trouxe até isso pra terapia, eu decidi que eu quero ficar mais offline. Tipo, realmente, eu só quero ficar na internet quando, sei lá, eu tiver alguma coisa específica pra fazer, sabe? De fato, pode ser um vídeo, posso ficar de boa na internet, mas não é só isso. Definitivamente não é só isso. Então, dos tempos pra cá, eu venho ficando mais offline. Tipo, esse fim de semana, por exemplo, eu tentei ficar o máximo possível sem redes sociais, eu entrei, sei lá, peguei ele quatro vezes, assim, pra avisar no WhatsApp que eu tava viva pra alguém e olhe lá, sabe? Tipo, realmente, ficar offline, tipo, ocupar o meu tempo fora da internet. E, gente, sério, cada minuto que eu passo vivendo a minha vida, sem consumir nenhum tipo de informação, assim, tipo, da internet é mágico. Sério, mágico. Eu sei que, profissionalmente, eu devia falar, tipo, ah, me siga em todas as redes sociais, mas a única coisa que eu quero que você faça é, tipo, ver quantos minutos tem esse vídeo e ficar, pelo menos, esse tempo só com você. E quando eu tô offline, tem esses dois momentos maiores, que é quando eu tô sozinha e quando eu tô com alguém, porque é muito diferente. Porque eu sei que ficar offline com alguém é muito mais fácil, sabe? Eu posso sair com um amigo meu, posso ver um filme, posso ver uma série com uma besteirinha, eu adoro levar meus amigos pra eu tomar um cafezinho na padaria, em algum lugar, assim, pertinho de casa, sabe? E ir pra algum lugar de carro, só pra poder ouvir a música e colocar a cabeça pra fora da janela, assim, deixa meu coração quentinho. Agora, quando eu tô sozinha offline, é muito mais difícil, porque eu fico desbloqueando o lateral do meu celular o tempo inteiro. Às vezes eu me pego vendo stories de alguém, tipo, eu não tô nem raciocinando, mas eu tô só ali, ó, tipo, black mirror total, sabe? Mas são nesses momentos que a gente tem que sair da inércia e, tipo, tomar iniciativa, sabe? Tipo, não, não quero saber, vou fazer outra coisa. Eu até mudei o ícone das redes sociais de lugar do meu celular pra ficar mais difícil de achar. E quando eu tô sozinha, o que eu mais gosto de fazer offline é... Número 1, tomar banho. Sério, eu amo muito tomar banho. Coloco na Tihuts, tomo banho gelado, lavo o cabelo, hidrato meu corpo inteiro, faço tudo que eu tenho direito. Ai, gente, acendo o incenso, sabe? É quase um ritual, assim, é mágico. Quando eu tô offline, eu também gosto de andar de long, que é uma das coisas que eu fico mais chocada, porque às vezes eu pego, assim, o celular e falo assim, mano, já passou duas horas que eu tô no celular e eu fico, tipo, cara, eu podia estar andando de skate em duas horas, sabe? Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa em duas horas. Eu vivo reclamando que eu não tenho tempo pra andar de skate, e aí eu fiquei em duas horas fazendo nada, sabe? É muito chocante. Pego meu fone de ouvido, minha pochete, sai toda a torta andando por aí, não tô nem aí. Importante andar. Outra coisa que eu amo fazer sozinha é ir num lugar que eu nunca fui antes, porque eu não sei muito bem como chegar lá, eu não sei muito bem o que tem pra fazer lá, eu não sei muito bem como é que eu vou voltar pra casa, mas essa sensação de consigo me virar sozinha, sabe? Tipo, de eu consigo fazer isso, não sei explicar, eu gosto dessa sensação de, tipo, eu tô me virando. E por último, e mais importante, porque a razão desse vídeo é ler. Eu gosto muito de ler. Qual foi a última vez que você ficou mais tempo lendo do que vendo as suas redes sociais? Porque, gente, vou ser muito honesta. Desde que eu fiz um Tumblr com, sei lá, 12 anos, eu sou viciada em redes sociais, tipo, nunca mais parou. E eu acho muito louco pensar como eu lia mais quando eu era mais jovem, sabe? Era uma coisa que devia crescer junto comigo, sabe? A proporção que eu leio não faz sentido nenhum. Eu confesso que eu ainda não peguei o ritmo que eu tinha antes. Antes eu conseguia ler, tipo, matar um livro todinho, assim, em três dias, sabe? Um livro grande. Hoje em dia, gente, pra eu ler um livro, assim, demora semanas, eu fico lendo de pouquinho em pouquinho, mas eu já tô bem feliz de ter dado esse primeiro passo, sabe? E pra eu me forçar a ler, eu tenho todo um ritual, tipo, eu apago todas as luzes da casa, deixa que eu realmente for usar pra ler, deixa o meu celular bem longe, pra eu não me incomodar, acendo um incenso e, tipo, realmente me concentro no livro, sabe? Tipo, me esforço em me concentrar no livro. E mesmo que eu pese, que eu fique entediada lendo o livro, eu, tipo, paro, releio a página e tento me concentrar, sabe? Pra realmente pegar o hábito da coisa de novo. E às vezes, do nada, eu simplesmente acordo, que eu cochilei, não percebi, daí sem pressão. Eu apago a luz e vou dormir. Bem mais relaxada do que se eu fosse deitar para dormir, sabe? E a Tag, que é, tipo, a razão desse vídeo existir, tá me ajudando muito com isso, gente, sério. A Tag é um clube de assinatura de kitzinhos literários, ou seja, todo mês chega na sua casa um kitzinho com um livro surpresa e, tipo, mais alguma coisa. Aí você escolhe se você quer receber os livros da Tag Curadoria ou da Tag Inéditos. Ou os dois também, né? Nada de impede. O kit da Tag Curadoria é assim. Todo mês, uma personalidade literária escolhe o próximo título. Daí chega um livro surpreso na sua casa, junto com uma revistinha que resume o livro, e um mimo, que pode ser um cheirinho, uma agendinha, um calendário, alguma coisa do tipo. Esse aqui, por exemplo, é o Tag Curadoria de Fevereiro, que é o Alforge. Olha só, ele vem todo assim, bonitão, capa dura. As ilustrações são maravilhosas. Deixa eu mostrar a revistinha, ó. E sempre vem essa revistinha, né, sobre a obra. Pra dar uma resumida, é tipo de colecionador. Você pode colocar todos os juntinhos assim, bonitinhos. E o mimo que vem em fevereiro era esse aromatizadorzinho aqui, porque é um cheiro que ele descreve no livro. Então é, tipo, muito genial, maravilhoso. E esse livro nem tinha no Brasil, então a Tag ganhou com exclusividade. Muito chique, gente, não aguento. E além desse, que são da Tag Curadoria, tem o Tag Inéditos, que vai começar em abril. Então todo mês a Tag Inéditos vai pegar um livro que tá fazendo sucesso na gringa e vai trazer pro Brasil. Pra, tipo, lançar a primeira, muito chique. Então além de você poder assinar a Tag Curadoria, você vai poder assinar o Tag Inéditos. E a Tag Inéditos vai ser um pouquinho mais simplesinha, tipo a revistinha vai ser um posterzinho e tal, porque aí você consegue baratear o custo e todo mundo consegue assinar por um precinho mais acessível. Mas vamos aí no site comparar bem a diferença entre os dois pra decidir o que faz mais sentido pra você. E a vantagem de fazer uma assinatura é que, tipo, é como se uma amiga sua que manjasse muito de livro todo mês te fizesse uma indicação e te levasse na sua casa o livro, sabe? É, tipo, maravilhoso. Sem contar que você paga sempre a mesma coisa e tem, tipo, 25 mil assinantes da Tag. Então você pode conversar com eles no aplicativo sobre o livro que você gosta mais e tal. E quem assinar a Tag com o código ELORA até o dia 8 de abril vai ganhar uma casezinha dessa maravilhosa. Vai ganhar essa case aqui pra livro que é exatamente do tamanho dos livros da Tag, então vai ficar perfeito. Pra quem tem dó de arranhar livro, dobrar as pontinhas aqui e fazer aquela orelha, perfeito, melhor rolê. Então se você for assinar, não esquece de colocar o código pra ganhar a casezinha, tá? Acho que é isso, amigos. Adorei o combate da Tag. Incentiva muito a leitura e principalmente ficar offline, porque, né, a gente merece. É bom ficar out. Livra toda uma experiência, né, gente? Faz muito bem. Melhor rolê. Muito obrigada pelo convite e Tag. E é isso, gente. Fica agora off, tá? Fica você e seus livros. Fica de boa. Um beijo. Paz.